Comecemos então Sabem quem é a Inês Pereira Pina? Não Mas já calcula, não é? Eu também não sabia Mas agora que descobri Sinto-me na obrigação de partilhar convosco e com o mundo Inês é também conhecida Lá está como taróloga dos bebés Ela auto-intitula-se o José Mourinho do Tarou É sério? Eu espero que ela não tenha o mesmo malfeitio A atender as pessoas que tem o José Mourinho às vezes E diz ainda que é a taróloga das massas Como será que isto funciona? Consegue prever se o almoço vai ser talha a tele Ah, boa piada Bem sei, bem sei É das massas, portanto, muito sucesso, eu percebi Faz muita massa com o taró, portanto Inês diz que tem noção que as suas consultas são caras Cobra 50 euros por cada Por bebê? Já vou explicar qual é o método Sei que estás muito ansiosa, calma Ela cobra 50 euros por cada consulta E 15 euros, reparem, para responder a duas perguntas Não deve ser fácil, não é? Ter oportunidade apenas para duas perguntas sobre o nosso futuro O que é que vocês perguntavam? Não é fácil escolher, não é? Nem sei se quer saber Se tivesse oportunidade Então, uma delas era como é que vai ser o meu futuro Ponto Ah, sim, muito geral Esta é muito vaga Esta é muito esverda Eu cá perguntava logo Não podem ser três perguntas E com isso gastava logo o primeiro crédito E depois, como só restava uma Eu com os nervos Provavelmente perguntava se ia morrer E ela respondia que sim E pronto Eu continuava a saber quando É por isso que eu não vou É por isso que eu não vou Inês tem 45 mil seguidores no Facebook Mas lamenta que as marcas não sejam sensíveis a isso Marcas? As marcas Repara, numa entrevista esta semana disse o seguinte Eu sou patrocinada por um salão de cabeleireiro E apresentadora e influenciadora E a Olivia Ortiz Que também faz o mesmo Fez uma parceria com este salão A Olivia tem 260 mil seguidores no Instagram Eu tenho quase 8 mil Na minha página As marcas apostam em quem? Não a Olivia Mas muito o público dela E reparem, a Inês a dizer, não eu São homens que a acham uma boa zona O meu público-alvo São mulheres entre os 23 e os 50 O que é que aconteceu? A minha promoção ao cabeleireiro Deu-me muito mais frutos Que a da Olivia Ortiz Lá está As marcas têm um grande ceticismo Em relação a mim Queixa-se a Inês Eu fico na dúvida Se a Inês pretende ser conhecida Por conseguir prever o futuro Nas cartas Ou por conseguir promover nuances E extensões de cabelo Não sei Na verdade a Inês Mas é a maior preocupação dela Então é uma das, não é? É As marcas ainda não apostam muito no tarot Na verdade a Inês nem precisava das cartas de tarot Já que ela diz o seguinte No meu caso as cartas São só uma forma de validar o meu trabalho O meu pai Que também é muito ligado à espiritualidade Diz que eu não preciso delas para nada E o que é certo É que muitas vezes Vou a virar as cartas E já sei o que vai sair Ora, deve ser uma chatice Jogar póquer com a Inês Não é? Nem vale a pena fazer bluff Porque ela já sabe tudo Aliás, a Inês podia ficar milionária Assim Era escusada de andar agora a adivinhar Quando é que as pessoas vão ter bebés Ou não vão ter Mas já lá vamos Outra história curiosa que ela conta É que na adolescência havia vultos E ouvia barulhos em casa Mas tentava desvalorizar Até porque era medricas Ela diz Tentava pensar que era uma ilusão dótica A partir do divórcio dos meus pais Que aconteceu Quando eu tinha sete anos Comecei a ficar mais atenta Espera lá Então vamos por partes Ela via vultos em casa Sim, explica, explica E depois disso Os pais se divorciaram Provavelmente os vultos Eram os amantes dos pais Que eu não Fica esta hipótese Em cima da mesa Só mais um Antes de irmos aos bebés Ela diz Mas quando estou em consultas Também sinto coisas De pessoas que já partiram Por exemplo Quando estou a falar com uma pessoa Sinto uma pressão na cabeça Geralmente é a presença De alguém que faleceu Com Alzheimer Ou demência Sinto falta de ar É de alguém que faleceu Com um problema respiratório Que consiga sentir Algumas coisas A nível físico Ela deve chegar ao fim Do dia exausta A sentir estes sintomas todos Eu espero que nunca receba Uma vítima Sei lá De um desastre de avião Assim uma pessoa Toda partida Deve ser muito complicado Seja como for Fiquei mesmo intrigada Com a parte do tarot de bebés Quando vi isto pensei Que a Inês conseguia prever O que é que os bebés Iam fazer a seguir E isso dava-me imenso jeito E desta semana Fui até à cozinha Durante 20 segundos E quando voltei O meu filho tinha arriscado A parede da sala De uma ponta à outra Eu adorava ter previsto Que isto ia acontecer Eu estava já pronta Para contratar a Inês Mas afinal Parece que não é bem esse O seu poder Ah mas então também consegue Perceber se estamos À espera de bebés Também Sim por exemplo Fiz uma consulta Há três ou quatro dias Com o senhor E eu disse A sua esposa está grávida Não está Ai só vemos há dois dias Portanto Também quando a pessoa Está grávida Dá para ver Isso também Aliás Eu até dizinho bebés Que ainda não existem Reparem nisso Já me aconteceu Dar prioridade A uma senhora grávida Pensava eu E afinal Ela disse que estava Só um bocadinho mais gorda Nesse aspecto Dava-me jeito Ter este dom da Inês Para evitar certos embaraços Neste programa Da Rita Ferro Rodrigues Onde a Inês foi entrevistada Estava também uma cliente dela A contar a sua experiência E ela tirou as cartas E ela disse Olha vai ser mamãe Em 2016 E eu fiquei Isso eu sei Que eu ia começar Os tratamentos de infertilidade Em janeiro de 2016 Grande coisa Era os tratamentos Para ficar inferno Grande coisa Sim senhor Eu pensei que a Inês Advinhava o mês O dia E se possível A hora do nascimento Para uma pessoa Se poder organizar E o sexo E o sexo Também do bebê E o nome Advinhava logo o nome E estava feito Para uma pessoa Se poder organizar Saber quando é que vão Reventar as águas Todas aquelas coisas Mas pelos vistos Até aquele método De nos guiarmos pela lua cheia Para saber quando é que vai Nascer o bebê É mais fiável do que a Inês Mas neste programa A Inês também atendeu Algumas pessoas por telefone No fundo Era uma espécie de casting Da SIC Para escolher a nova doutora Maria Helena Então Sandra Conte lá O que é que gostava De saber aqui da Inês Eu gostava de saber Sobre bebês Sobre bebês? Sim Vamos perguntar então Se a Sandra Ribeiro Vai aqui engravidar No espaço de seis meses Pode ser? Sim Sim? Ok A Sandra quer saber Se está agora grávida É isso? Não Não Rita Para isso já inventaram Os testes da farmácia É muito mais prático Não é preciso ligar Para a televisão Aliás As intervenções Da Rita Ferro Rodrigues Neste dia Foram todas estranhíssimas Eu não sei o que é Que lhe aconteceu Se foi alguma coisa Que tomou Reparem no que disse Quando a Inês afirmou Que além disto tudo Conseguia ver Se uma pessoa Já tinha perdido um bebê E só diz Se as pessoas quiserem Claro, não é? Não Não? Porquê? Porque eu acho Que tenho o dever De dizer tudo aquilo Que vejo na leitura Não é? Não seria justo Ocultar informações Não é isso que eu estou a dizer Claro que uma pessoa Se vai à sua consulta Já vai porque quer Tem que estar preparada Mas só dizer É que a Inês Na rua Olha para uma mulher E diz Já tinha duas perdas Estacionais Não, não Não Desculpe a senhora Desculpe a mudara Era muito invasivo Era uma pica E duas perdas estacionais Era assim um bocadinho estranho Claro Aliás tudo isto Foi muito estranho Rita Tudo, tudo E a parte que veio a seguir Era João Baião também Não, João Baião Estava lá a acompanhar a Rita Mas mesmo assim Não conseguiu o que dele E esta parte Também foi estranha Rita Ok, eu tenho a página Live Coaching No Facebook Ah, faz-me lembrar A Ana Malhoá falar Tinha que fazer isto Há qualquer coisa Não, eu faço lembrar Outra pessoa Mas a cantar não Está bem Estava esquisita a Rita Neste dia Até porque a Inês Não tinha nada a ver Com a Ana Malhoá Mas pronto É quase tão estranho Como nós ontem Achámos que o Paulo Soares Era igual ao Alejandro Sanz Há dias assim Há dias assim Fazemos fotografias No Facebook É verdade Ainda lá estão Para verem como nós Ontem estávamos cegas Bom, vamos ver O que é que a Ana Malhoá Desculpem a Inês Vê nas suas cartas Da devinhação de bebés A respeito da senhora Que ligou-a ao próprio programa Sandra, está a fazer Algum indutor de ovulação? Já foi ao médico? Não, não Pronto Então, mas tenho que perguntar Isso não consegue ver Nas cartas Eu começo a desconfiar Já estou a ver Qual é o método da Inês Para adivinhar Se daí bebe ou não Ela faz assim Está a tomar comprimidos Para ovulação Tem os ovos Tem muito sono Foi ao médico E fez uma ecografia Em que se vê Um coraçãozinho a bater Então já consegui ver Aqui na carta doce Que está a gravidade Grande Inês Sabes que entretanto Que esta questão Tem chegado aqui Uma série de mensagens E tenho aqui uma Que diz assim Na minha aldeia Havia uma taróloga Que adivinhava Se os coelhos e as galinhas Iam chegar a adultos Ou se iam morrer Com doenças típicas Destes animais A coelha Tinha uma série de coelhinhos E ela aí dizia Hum, destes seis Há três que não vão chegar a adultos Mas não dizia que isto São tarólogos muito específicos São, não é? Já o dizíamos há pouco É de animais E falta de plantas Alguém que nos venha falar Não sei Desalfrazes Ou qualquer coisa assim Já faltava Como nós estamos Oito e vinte e dois Bom dia